Salve galera, tudo beleza? E o Raiden trazendo mais um vídeo É isso aí galera, voltamos com os games LUTGOLD Os vídeos mensais que ultimamente estão vindo capados Como eu prometi pra galera, que é fazer o compilado dos jogos do Xbox 360 Vou trazer pra vocês nesse vídeo Mesmo com o fim dos jogos da retro Mesmo assim ainda aparece alguma coisinha na live coreana, na live japonesa Esse vídeo eu vou compilar pra vocês E o serviço decaiu bastante, hoje em dia eu foco no Game Pass Mas vamos trazer esse vídeo aqui pra vocês Acompanhem aí galera E aí galera, infelizmente nesse mês de abril de 2023 A Live Gold voltou a dar 2 jogos da Xbox One A gente teve até uma leve impressão que ia melhorar No mês passado elas deram 3 jogos da Xbox One e Xbox Series E esse mês voltaram a dar 2 Que é o Out of Space, Out of Edition e o Big Blinders Mastermind E... Lembrando que eu não vou colocar trailer galera No gameplay nada, porque são jogos repetidos né Alguns né, só vou comentar brevemente sobre o jogo Vou deixar o link da região específica abaixo pra vocês né Aqui temos os jogos do mês passado Lamentum né Tá gratuito até o dia 15 15, 16 desse mês né Tô gravando esse vídeo dia 11 Passando dia 12 no máximo né Vocês tem uns 3 dias pra pegar esse jogo aqui né Só vou mostrar umas screenshots rapidinho pra vocês Pra passar a vaga né É um jogo bem meia boquinha né 2D e pincelado aí Tá aqui em Quito é meu G relativamente fácil em 2 horas mesmo Continuando aqui temos Out of Space, Watch Edition Um amigo meu falou que é muito bom esse jogo É um joguinho barato né 20 reais aqui Já até resgatei na minha conta Esse aqui tá gratuito até o final do mês né Já tem um Foi disponibilizado agora no começo do mês Parece ser um jogo bacaninho em copy né Porque... Desenvolve as salas, faz umas coisinhas ali Eu não sei se ele tem copy... Multiplayer né Geralmente esses jogos aí... São mais baratos e só tem copy local né Estilo Over, Multimundo E outros games né Tá ligado né Como é que não pegou, pegue aí E eu já vou deixar listado aqui também O jogo do dia 16 né É... Como eu tô mostrando esse vídeo... Próximo do... Da data eu vou deixar o link aí embaixo Por enquanto ele tá pago indo né O PicBlinders Master Byte Não é o PicBinders na série né Tem muita série aí É um jogo bem genérico ali que eu... A galera fala bem mal desse jogo Não recomendo Mas pra quem quiser testar aí né Eu não sei se... Eu não assisti a série ainda muito Só vi uns pick-up apenas Não sei se é baseado nos personagens da série aqui né Pra quem curta aí testa aí baixe A partir do dia 16 que ele tá disponível PicBlinders Master Market Agora vamos pra leva dos jogos do Xbox 360 de outras regiões Começamos aqui com o Icaruga Tá disponível na live da Argentina Esse jogo não tem na live brasileira né Eu até recomendo que... Quem tá na região Brasil Quando... É... Resgatar esse jogo Ele não vai funcionar Só que não tem na região específica né É um jogo de naves No tempo Dreamcast desse jogo Já mostrei bastante em vídeos antigos né Meus aí citando os jogos da Gold E vídeos dele né Pra quem quiser conhecer aí Lembrando que eu vou deixar o link Já apropriado aqui da live Da argentina né Só vocês esgatarem Também tá resgatado aqui Logado na minha conta Mas é bem de boa pra vocês pegarem Vou manter a região do link Continuando... Temos o Space Invaders ID Tá disponível na live americana Tô com cuidado umas vezes também na live brasileira Agora ele tá na americana né Essa aqui... Essa aqui você tem que ser assinante Gold Pra pegar esses jogos Mesmo não tendo mais jogo do Xbox 360 da Gold Ainda mantém né Esses jogos... Alguns pagos pra você pegar a cordalha É um clássico de navinha né Muito bom esse joguinho aí que eu recomendo Na live da Inglaterra temos o Port Royale 3 Jogo da Calypso Mid Joguinho de gerenciamento de barcos Bem tranquilinho Bem de boa também Esse esquema pra mostrar print é bem mais rápido galera Pra mostrar vídeo É fácil pra mim né Mas se vocês quiserem aí Eu faço um vídeo mais detalhado Mostrando... Um trecho de gameplay e tal Tem galera que não conhece o jogo Gosta de ver né Às vezes com empenhar a impressão Mas como o jogo tá gratuito Só se baixarem Na live da Inglaterra Port Royale 3 E continuamos temos o clássico aqui né galera O The Mall O The Mall Na live coreano E gratuito também pra quem é Gold Esse jogo Que não pegou aí Eu tô reprisando esse... Esse vídeo em específico né Pra galera que não pegou esse jogo Tem gente aí que... Não assistiu os vídeos do ano passado e tal Faz que não tenha pegado né Esses jogos repetiram vários vezes né Fazendo um recap... Um recap aqui né Pra... Pra... Pegar aqui né Um pouquinho da aventura Bom pra criançada aí Comendo esses baixos aqui pra uma hora Infelizmente as Delicies já saíram da loja Não dá pra fazer um jogo baixo né Agora... A live coreana galera Ainda mantém o jogo gratuito Dark Void Pra mim acho que é o jogo melhor Que tá... Estado aqui né Nesse compilado que eu tô fazendo né Um jogo muito bom na Capcom aí Ele tá na retro aí Funciona pra galera que... Tão no Onion Series Ficou mesmo pra quem não jogou aí galera Um Dead Space aí Meio... Meio diferentinho na terceira pessoa aí e tal Pra quem não pegou aí Some na coleção Dark Void Que é bom o jogo da Capcom aí Vamos continuar aqui Temos outro clássico aqui né galera Explosion Man Esse aqui foi dado muitas vezes né O jogo da mulher do homem Esse aqui por incrível que parece uma live brasileira mesmo galera Eu acho que tá 30 reais É gratuito pra todos Lembrando que não vai aparecer aqui o preço Mas é... Eu verifiquei em fora da minha foto Todos os gratuizinhos Já vai aparecer que eu já tenho todos esses itens né Que preguiça de deslogar aqui a conta Esse jogo da plataforma aqui Um Live Arcade Deve ser sempre um clássico né A galera pegou um ranço né De ele ficar repetindo esses jogos Mas pra quem não tem o Explosion May É mais uma chance pra vocês pegarem aí Continua gratuito Pra usuários Gold E esse aqui é outro clássico galera O Metal Slug 3 Assim como Dark Void Pra mim os dois jogos preferidos do Nenis Um clássico Tá disponível na Live de Israel Tem até o layout antigo da loja No Xbox né Mas ele continua gratuito Esse aqui se não me engano É gratuito pra todos aí galera Vocês verifiquem aí E... Por algum motivo a loja não tá abrindo nada Mas isso aí galera Esses foram os jogos do 300 E só pra encerrar o vídeo pessoal Uma dica legalzinha pra vocês também Aqui Eu acho que eu citei Uns vídeos pra trás do ano passado Sobre o Quake Champions Que é um jogo da Bethesda Que tá gratuito né Não sei se não sei se foi um corte Um relançamento ali Que tá disponível no PC aí Pra vocês pegarem Se não me engano tem suporte A lista de conquista também né Já que é um jogo gratuito Pegue aí galera Esse aqui é um clássico né O Da's Antigas O Da's Antigas WAKE Champions Tem 3 jogos daquela da Bethesda Aqui Vou deixar os 3 links pra vocês aí galera O The Elder Scrolls 2 O Daugher Fall Esse aqui é da's Antiga mesmo É muito o A's E esse aqui é muito antigo né, até os contratos são menorzinhos, menos RPGs ali Também disponível para PC, não sei se ele tem algum Play Anywhere para console, eu não cheguei a testar, eu só resgatei nesses jogos E o The Weather's Cross Arena, os 3 jogos aí Peguei aí galera que são mais 3 adições além do Tecnic Seeker Então é isso pessoal, deixei minha câmera um pouquinho menorzinha, um pouco escuro Tem minha luminária do Xbox atrás, vou trazer o vídeo dela nessa semana, já está upado no editado E só para fazer um update galera, tem muita gente ainda que está no Xbox 360 que impede esse tipo de vídeo Ainda vou fazer um compilado com todos os jogos do Xbox 360, o Street Play, esses que são pagos Fazer no Xbox One também, são muitos jogos que a galera às vezes desconhece Que está grátis, que permanece grátis mesmo com preço Mesmo um serviço tão esquecido né, os games do Google, tem uma galera que curta pegar esses jogos Eu era um desses né, que curtia particularmente pegar esses jogos em outras regiões Mas hoje em dia ficou bem limitado mesmo, eles tiraram suporte para alguns jogos e tal Mas na medida do possível, vamos trazer uns vídeos aí galera, fazer esse compilado para todos os jogos do DC Do Tencent, todos do One e do Series né, para ajudar a galera aí Esse aqui é mais um vídeo só para atualizar né, para quem não pegou esse grau tipo Metal Slug, Dark Void São jogos que vale a pena vocês pegarem Beleza? Não vou melongar muito aí galera Para quem vai perguntar o nome do jogo aí é o Bright Memory Infinity Deixo pra vocês abaixo depois E é isso aí galera, tamo junto, acompanha o canal aí e trazer uns vídeos de semana Beleza? Até o próximo vídeo E aí